Os olhos dos meus, eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus, que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão Não olha assim não, você linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não, porque até sou capaz De atender esse meu coração, que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão Não olha assim não, você linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não, porque até sou capaz De atender esse meu coração, que só diz que te quer Não olha assim não, você linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Este seu jeito de me abraçar Este seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada vez o que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão pra viver É por você que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto Quanto mais você me abraça Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada vez o que você me dá Cada vez o que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto É por você que canto É por você que canto Sabe, quanto tempo não te vejo, cada vez vou ser distante, mas eu gosto de você, por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil, esquecer seu jeito frágil, de se dar sem receber, só você que me ilumina, meu pequeno talismã, comer doce essa rotina, de te amar toda manhã, nos momentos mais difíceis, você é o meu divão, nosso amor não tem segredos, sabe tudo de nós E joga fora nossos dedos Faz saudade, diz pra ela Diz pra ela padecer Vai saudade, diz pra ela A minha solidão por ela Pra valer o meu fim Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Pra você Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Nunca imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Dói no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Peixão por paixão Não dá pra esquecer a emoção Que senti com você De tudo que não pode ser De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Peixão por paixão Peixão por paixão Beijo por beijo Beijo por peixão Beijo por peiento Bouman e boikatão Eu preciso tanto de... Vem cá meu dedo, ai 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 Vem me impar, deixa amê-lo, ai 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 ui Teu cheiro inouquece muito mais Faz comigo ai 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 Vamos misturar pouca e baiança Pra ver no fim de tudo que é que dá Vamos misturar o nosso negócio Cantar, amar, 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 amar O que entra por dentro não sai O que morre pesca é mais É o sangue que corra bem É o fogo do amor que estendeia Vem cá, meu dengo Ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto Ai, 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 ai Eu em paz Vem cá, meu dengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu dengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu dengo Ai, ui, ai, 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 ai Segura o batista no rio Vem cá, meu dengo Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ai, ui, ai, ui Meu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo Ai, 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 ai Vamos misturar folga e baía Tá vendo o fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro não sai Olha, esse que é mais É o sangue que torna veia É o fogo do amor que sempre é Vem cá, meu dengo Ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto Ai, 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 ai Tu me faz Ui, 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 vem mais Vem cá, meu dengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu dengo Ai, ui, ai, 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 ai Vem cá, meu dengo Ai, ui, ai, 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 ai Oh